Se inscreva no canal e dá aquele like 5, 8, 3, 2, 1 Gente, o que aconteceu aqui? Oxi! Todo mundo cai aqui em baixo? Um dedo de piloto Cada vez o tsunami vai subir Um dedo de piloto Ai que isso Bora Ui! Caraca! É que é? Não dá não, gente Ainda mais que acho que está bugado É que é a noga? É que é? Tô vendo que é que está bugado A gente vai subir A gente vai subir Aaaaaah Vamos lá. 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 Vamos lá oklar. E rapidamente E morremos. Gente, esse é o final do vídeo, porque tá 4% e sozinho. Poxa vida.